Paulo nos mostra a razão pela qual nós não precisamos desanimar. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Há um texto muito importante nesse tempo de tanto sofrimento. Paulo, também passando uma série de dificuldades, falando com a igreja de Corinto, que também estava passando uma série de dificuldades, ele coloca a razão pela qual nós não precisamos desanimar. Ele vai dizer assim em 2 Coríntios 4,16-18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Paulo, simplesmente, ele vai colocar aqui a razão pela qual nós não desanimamos é porque nós enxergamos a vida muito além de tudo aquilo que é visível. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. À medida que a gente agora tem os olhos da fé, nós não ficamos limitados a olhar as coisas que são aparentemente objetivas, como uma dificuldade, uma doença, uma questão financeira, todas essas questões que demandam na nossa existência. Ele vai dizer que à medida que agora nós temos os olhos da fé, nós enxergamos aquilo que as pessoas não enxergam, que é o invisível. Por isso ele vai dizer assim, por isso eu não desanimo. Mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer que o corpo é aquilo que é físico, aquilo que é temporal. Mas aquilo que Deus está produzindo dentro da gente é o eterno. Aí ele vai dizer, Por isso que nós não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele vai chamar as dificuldades que nós enfrentamos como leves e momentâneas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, tribulação é o que é objetivo. E eterno peso de glória é aquilo que é invisível, mas que Deus vai revelando para nós à medida que agora nós temos olhos da fé. E ele vai finalizar dizendo assim, Na medida em que não olhamos mais para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aonde você coloca o seu olhar? Se nós olharmos somente para esse mundo, para as dificuldades que nós enfrentamos, para a pandemia, para os problemas financeiros, para os problemas relacionais, nós temos a grande tendência em ficarmos desanimados, ficarmos esgotados, entrarmos em burnout, entrarmos num desgaste, não só físico, mas sobretudo emocional. porque a nossa expectativa está em melhorar somente no aqui e agora. Mas quando Deus emerge no nosso coração ou aos olhos da fé, então nós passamos a ver aquilo que é invisível, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então nós deixamos de olhar somente para aquilo que é temporal, mas olhamos para aquilo que é eterno. E o que é eternamente suficiente para nos trazer ânimo? O próprio Deus. Um Deus que sabe o nosso sofrimento, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que é tão amoroso e tão presente na nossa vida que foi capaz de entregar o seu próprio filho por amor a você. Para que a partir de Cristo Jesus nós pudéssemos ter vida e vida verdadeiramente em abundância. É somente na consciência de que Deus existe. Mais do que existe, Deus age na história. Mais do que agir na história, Deus age na nossa história. É que nós passamos a ter olhos da fé e passamos a enxergar um Deus que é invisível, mas a gente passa a ver visivelmente Ele na nossa existência. E é isso que nos traz esperança. É isso que nos traz confiança e faz com que a gente não desanime no meio do caminho. Por isso essa série, ela te chama para que você tenha esperança verdadeira a partir de uma fé suficiente no Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim o abençoe hoje, sempre, em nome de Jesus. Amém.